Na Real, Jovem Pan contra a Fake News. Circula nas redes sociais a imagem de um eclipse solar. Uma das publicações afirma que o fenômeno foi fotografado em Toronto, no Canadá. Mas atenção, essa informação é falsa. É Fake News. Esta imagem foi criada por inteligência artificial. O eclipse solar realmente aconteceu no dia 8 de abril e foi visto nos Estados Unidos, México e no Canadá. Diferente do que mostra a imagem sintética, o céu estava nublado em Toronto no dia do eclipse e o fenômeno não foi observado desta forma por lá. A checagem é da agência internacional Reuters. Na Real, Jovem Pan contra a Fake News.